Ravel CDs Aumente o volume Alô, paixão! Marcones Moraes O Gavião cegou, mamãe! Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a turma Sem argumento a saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir Os seus erros eu garanto que o pior É achar que eu vou estar sempre aqui Sábado à noite você pode achar Viu poucas pra te consolar Mas quando chegar no domingo à tarde De mim vai lembrar e vai sentir saudade Aí cê vai me procurar De novo vai querer voltar E eu não vou mais Não vou mais Voltar Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Se argumento a saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir Os seus erros eu garanto que o pior É achar que eu vou estar sempre aqui Sábado à noite você pode achar Viu poucas pra te consolar Mas quando chegar no domingo à tarde De mim vai lembrar e vai sentir saudade Aí cê vai me procurar De novo vai querer voltar De novo vai querer voltar E eu não vou mais Não vou mais Sábado à noite você pode achar Viu poucas pra te consolar Mas quando chegar no domingo à tarde De mim vai lembrar e vai sentir saudade Aí cê vai me procurar De novo vai querer voltar E eu não vou mais Não vou mais Voltar Margotes morais Na boca do povo É isso aí galera Esse é pra comer água menino O gavião chegou mamãe Ui Vamos bailar Tem corno de todo tipo Tem corno de todo jeito Corno que é corno Sabe que não tem mais jeito Tem corno de todo tipo Tem corno de todo jeito Corno que é corno Sabe que não tem mais jeito A família tá sabendo Os vizinhos também sabem Só esse corno que não sabe de nada Tem aquele que é chorão Tem aquele que é bebou Tem aquele apaixonado Que sabe mas não quer ver Tem um corno conselheiro Que dá conselho pra outro Vamos beber Que amar está difícil É desse jeito É desse jeito que resolve Uma vida de corno Corno que é corno Sabe que não tem mais jeito Eu disse corno que é corno Sabe que não tem mais jeito Um forte abraço pra Os vizinhos também sabem, só esse corno que não sabe de nada Tem aquele que é chorão, tem aquele que é bebou Tem aquele apaixonado que sabe, mas não quer ver Tem um corno conselheiro que dá conselho pra outro Vamos beber que amar está difícil É desse jeito que resolve uma vida de corno Corno que é corno, sabe que não tem mais jeito Eu disse corno que é corno, sabe que não tem mais jeito Eu disse corno que é corno, sabe que não tem mais jeito Marcondes Moraes, na boca do povo E o contato para show é 719-9396-4730 Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso eu até tento com outra pessoa Pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte, sabe que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, minha delicinha Oh, minha delicinha volta pra vida minha Oh, minha delicinha volta pra vida minha Aquela mexidinha só você que tinha 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 Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso eu até tento com outra pessoa Pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte, sabe que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, minha delicinha Oh, minha delicinha volta pra vida minha Oh, minha delicinha volta pra vida minha Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha Oh, minha delicinha volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só você que tinha Tô ficando com alguém Terminou faz pouco tempo, ainda guarda sentimento Olha eu aqui também, ainda tô me remoendo Por causa do meu antigo relacionamento Dois enganados, dando uma chance pro amor Eu quero voltar no passado, ela sonha em ter de volta o que passou E na hora da cama, o corpo não aceita A pele não esquenta, nem beijar a gente beija Respira e fecha os olhos, e já que eu não esqueço Lembro de quem eu amo e só assim eu compareço Oh, 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 oh E quem tá comigo tá fazendo o mesmo E pra tomar essa cachaça comigo Não podia faltar ela Pia Reis Chega e faz de passo, minha amiga Vamos lá! É só de meu amigo Marcondes Desse pinga com limão Dois enganados, dando uma chance pro amor Eu quero voltar ao passado, ele sonha, entende e volta o que passou Na hora da cama, o corpo não aceita A pele não esquenta, nem beija, a gente beija Respira e fecha os olhos, e já que eu não esqueço Lembrou de quem eu amo, só assim eu compareço Na hora da cama, o corpo não aceita A pele não esquenta, nem beija, a gente beija Respira e fecha os olhos, e já que eu não esqueço Lembrou de quem eu amo, só assim eu compareço Oh, e quem tá comigo tá fazendo o mesmo Oh, e quem tá comigo tá fazendo o mesmo Oh, e quem tá comigo tá fazendo o mesmo Novo sucesso Pra que brigar, se a gente está vivendo tão bem Pra que ciúmes, se a gente vive tão feliz Se não me quer mais, me diga logo de uma vez Preciso saber se é amor ou é loucura Preciso saber se você não me quer mais Eu te amo tanto, preciso de você Amor, não me deixe aqui Sofrendo por você Sem você na minha vida Eu não sei o que fazer Estou sofrendo apaixonado Eu preciso de você Avelcidez.com.br Preciso saber se é amor ou é loucura Preciso saber se você não me quer mais Eu te amo tanto, preciso de você Eu te amo tanto, preciso de você Preciso saber se é amor ou é loucura Amor, não me deixe assim Sofrendo por você Sem você na minha vida Eu não sei o que fazer Estou sofrendo apaixonado Eu preciso de você Eu preciso de você Eu te amo tanto, preciso de você Eu te amo tanto, preciso de você Amor, não me deixe assim Amor, não me deixe assim Sofrendo por você Sem você na minha vida Eu não sei o que fazer Estou sofrendo apaixonado Eu preciso de você Você sabe que o povo Comentado sempre Eu presto pouco e você Já enrolou muita gente Não tenta de novo Nem chega tão perto Vai ser perigoso Eu e você Se o beijo der certo Mas você chegou O beijo rolou A noite passou E a gente acordou Olhando pro teto O nosso reflexo Se enroupa Ou pensa e morre Pela própria boca Como é que faz Quando nenhum dos dois É bloquice e cheira Quando a malandra Se apaixona Não tranqueira Quando foi sério Que era pra ser brincadeira Como é que faz Quando nenhum dos dois É bloquice e cheira Quando a malandra Se apaixona Não tranqueira Quando foi sério Que era pra ser brincadeira Porque era torto Quebrou e direita Se sabe que o povo Comenta sempre Eu presto pouco e você Já enrolou muita gente Não tenta de novo Nem chega tão perto Pode ser perigoso E você Se o beijo der certo Mas você chegou O beijo rolou A noite passou E a gente acordou Olhando pro teto O nosso reflexo Se enroupa O beijo E morre Pela própria boca Como é que faz Quando nenhum dos dois É bloquice e cheira Quando a malandra Se apaixona Não tranqueira Quando foi sério Que era pra ser brincadeira Como é que faz Quando nenhum dos dois É bloquice e cheira Quando a malandra Se apaixona Não tranqueira Quando foi sério Que era pra ser brincadeira Como é que faz Quando nenhum dos dois É bloquice e cheira Quando a malandra Se apaixona Não tranqueira Quando foi sério Que era pra ser brincadeira Como é que faz Como é que faz Quando nenhum dos dois É bloquice e cheira Quando a malandra Se apaixona Não tranqueira Quando foi sério Que era pra ser brincadeira Porque era torto Sou quebrou e direita E essa é pra comer água, menino Vamos ser bom A solidão tá me custando caro Que os baratos que eu tomo Eu não dou conta de pagar O escuro do meu quarto Tá deixando claro Que dormir sem você aqui não dá Vou pros meus rolê Pra te esquecer E volto Cada vez pensando Mais, mais, mais De mim não sai Mais, mais É um mapa aprendido Pra trás Nega Volta pro seu nevo Ou então eu bebo Ou então eu bebo Nega Volta pro seu nevo Ou então eu bebo Ou então eu bebo Nega Volta pro seu nevo Ou então eu bebo A solidão tá me custando caro Que os baratos que eu tomo Não dou conta de pagar O escuro O escuro do meu quarto O escuro do meu quarto Tá deixando claro Que dormir sem você aqui não dá Vou pros meus rolê Pra te esquecer E volto Cada vez pensando Mais, mais, mais Mais, mais Mais, mais Mais, mais É um mapa aprendido Pra trás Nega Nega Volta pro seu nevo Ou então eu bebo Ou então eu bebo Ou então eu bebo Nega Volta pro seu nevo Ou então eu bebo Eu te conheci depois que a gente largou Será que é onde arrumou Todo esse ódio de mim Agora eu tô aqui Num bar de cortela Abrindo cerveja com dente Entrando passado pra frente Quem derá Porque você não me bloqueou Pra eu parar de chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular No Nokia Tijolão Que só manda mensagem E faz ligação Se eu ver mais um vídeo seu Sem eu sinto feliz Certeza que a minha vida Vai tá por um triz Me mata não Essa internet Virou arma na sua mão Eu vou trocar meu celular No Nokia Tijolão Que só manda mensagem E faz ligação Se eu ver mais um vídeo seu Se eu sinto feliz Certeza que a minha vida Vai tá por um triz Me mata não Essa internet Virou arma na sua mão Avelcidez.com.br Agora eu tô aqui Num bar de cortela Abrindo cerveja com dente Tentando de passar pra frente Quem derá Porque você não me bloqueou Pra eu parar de chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular No Nokia Tijolão Que só manda mensagem E faz ligação Se eu ver mais um vídeo seu Sim, eu sinto feliz Certeza que a minha vida Vai tá por um triz Me mata não Essa internet Virou arma na sua mão Eu vou trocar meu celular No Nokia Tijolão Que só manda mensagem E faz ligação Se eu ver mais um vídeo seu Sim, eu sinto feliz Certeza que na minha vida Vai tá por um triz Me mata não Essa internet Virou arma na sua mão Música 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 Lá se vai mais uma noite Que eu estou virando No vazio desse apartamento Eu tô quase pirando Me bate o desespero Empilhando garrafa Passa o tempo mas você não passa No estado decadente Que eu tô A tristeza decora esta casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata No estado decadente Que eu tô A tristeza decora esta casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata Se mata Música Lá se vai mais uma noite Que eu estou virando No vazio desse apartamento Tô quase pirando Vem bate o desespero Vem bate o desespero Empilhando garrafa Passa o tempo mas você não passa No estado decadente No estado decadente No estado decadente Que eu tô A tristeza decora esta casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata No estado decadente No estado decadente Que eu tô A tristeza decora esta casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata No estado decadente Que eu tô A tristeza decora esta casa Eu sei que ninguém morre de amor Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata Se mata Alô galera de Aracaju Alô fã clube Marcos Moraes Beleza galera Manda um forte abraço Meu amigo Tocinho Tá mandando esse olhinho Por quê? Não vê que eu tenho compromisso Meu estado tá valendo o quê? Cê quer por meu namoro em risco Já teve a sua oportunidade Não aproveitou Vacilou Não vingou Nosso amor Agora tá pensando Que é só dizer Vem cá que eu vou Cê quer ver eu trair meu bem Nanani nem vem Igual ela só 용 Igual você tem cem, cê quer ver eu trair meu bem Nanani nem vem, igual ela só uma Igual você tem cem, cê quer ver eu trair meu bem Nanani nem vem, igual ela só uma Igual você tem cem, cê quer ver eu trair meu bem Nanani nem vem, igual ela só uma Igual você tem cem Tá mandando esse olho em porquê Não vê que eu tenho compromisso Meu estátua tá valendo o quê Sei que é por meu namoro em risco Já teve a sua oportunidade Não aproveitou, vacilou Não vingou nosso amor Agora tá pensando que é só de cê vem cá que eu vou Cê quer ver eu trair meu bem Nanani nem vem Igual ela soa, igual você tem Cê quer ver eu trair meu bem Nanani nem vem Igual ela soa, igual você tem Cê quer ver eu trair meu bem Nanani nem vem Igual ela soa, igual você tem Cê quer ver eu trair meu bem Nanani nem vem Igual ela, só uma Igual você tem cem Da minha boca só queria um beijo Usava meu corpo pra matar seu desejo Mas jogou sujo e jurou seu amor Meu coração carente se entregou Tudo bem E eu achava que tinha encontrado amor Tudo bem Mas uma vez alguém me enganou Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se iludiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi lá e caiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se iludiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi lá e caiu Da minha boca só queria um beijo Usava meu corpo pra matar seu desejo Mas jogou sujo e jurou seu amor Meu coração carente se entregou Tudo bem E eu achava que tinha encontrado amor Tudo bem Mas uma vez alguém me enganou Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se iludiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se iludiu Meu coração otário que se iludiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi lá e caiu Música 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 Avel Cedês McConde Moraes Na boca do povo Mais uma vez você ficou solteira Tirou o coração sendo do contato Tem alguém batendo na porta do seu passado Tô passando pra ver se você tá bem Um assumido não faz pão pra ninguém Eu não preciso mais te provar nada Que você só vai dar certo com a pessoa errada Você não dá certo com ninguém Eu tô errado com todo mundo A gente só presta junto A gente só presta junto Você não dá certo com ninguém Eu tô errado com todo mundo A gente só presta junto A gente só presta junto Tô passando pra ver se você tá bem Um assumido não faz pão pra ninguém Eu não preciso mais te provar nada Que você só vai dar certo com a pessoa errada Você não dá certo com a pessoa errada Você não dá certo com ninguém Eu tô errado com todo mundo Eu tô errado com todo mundo A gente só presta junto 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 E o copo precisa da mesa, a mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja, igual eu preciso dela Na minha vida, mas quanto mais eu vou atrás mesmo ela pisa Então já que assim, se por ela eu sofro sem pausa Quem quiser me amar, também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer A garrafa precisa do copo, e o copo precisa da mesa A mesa precisa de mim, e eu preciso da cerveja Igual eu preciso dela, na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás mesmo ela pisa Então já que assim, se por ela eu sofro sem pausa Quem quiser me amar, também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer